Eu primeiro não tinha vocação, nem pensava em ser religiosa, nem nada. Depois eu escolhi um diretor mercedário, que tem um colégio mercedário lá na minha cidade. Então ele foi estudando a minha vocação, eu falei com ele, eu quero saber se eu tenho vocação ou não. Depois ele foi pregar retiro no noviciado, mercedário, e quando voltou, ele me viu na igreja e me chamou na sacristia e me disse, oh irmã, a senhora tem vocação? Então eu falei com a minha provincial, repito, que quando viesse uma turma para aqui que eu queria vir com ela. Então víamos 10, o mar estava todo minado, não se podia viajar de navio. Então tivemos que pegar o trem lá e ir até Portugal em trem, para poder chegar, depois tomar navio para o Brasil. Desembarcamos no Rio de Janeiro, porque em Niterói temos um colégio e já estava todo preparado para nos receber, tinham hábitos prontos, feitos para a nossa chegada. Aqui foi um milagre mesmo, né? Essa construção aqui eu a considero um milagre, porque eu sozinha fez tudo isso. A congregação não mexeu com nada disso, não, porque eles também não podiam, né? Agora que estou pedindo a elas que venham para tomar conta, porque eu sozinha não dou conta de tudo isso. E a irmã é a mãe da pobreza aqui no Tijuca, ela faz doação de cesta-base para as pessoas. Ela tinha as meninas que jogavam futebol, os meninos para tirar os meninos da rua. Ela é madrinha de uma comunidade querigma, que em São João del Rey, que é muito jovem, que vivia nas drogas. Hoje em dia está no caminho de Deus, muito jovem, que poderia estar atrás de uma grande, ou estar num cemitério, está no caminho de Deus. E a irmã recebe uma pensão do pai dela, que era da Polícia Federal na Espanha. Esse dinheiro é distribuído tudo pelos pobres, ela não fica com um centavo. A irmã Gema, desde que eu a conheço, ela sempre faz o bem, sempre tenta fazer assim. A missão dela é relacionada àquilo que o nosso padre e fundador deixou. Ele foi sempre, ele foi, viveu assim, a profecia do amor, né? Da misericórdia, da ternura de Deus. Então ela vive isso no seu dia a dia aqui. Pegando ela como vivência, pela vida dela, pelo espírito dela e tudo. Então com isso, acontece o que? A gente vai também pegando as características dela e colocando também o nosso dia a dia. Tendo ela como modelo e como exemplo. Muito obrigado, Deus nos paga. Obrigado.